Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. E hoje eu vim resenhar um perfume pra vocês, gente. Sim, um perfume. No caso, é o perfume Red Door da Elizabeth Arden. Eu tenho esse aqui, gente, ele é pequenininho, ele é uma miniatura do perfume, mas sinceramente eu nem precisava de muito mais do que isso aqui não, tá gente? Porque ele é um perfume que fixa muito bem, já vou adiantando isso pra vocês, tá? E eu trouxe aqui comigo sobre como ele é conhecido, sobre as notas dele, tá? E ele é um perfume conhecido por ser floral, floral branco, doce, amadeirado, especiado quente e atalcado. Bom, gente, realmente ele é um perfume marcante, tá? E eu vou ler agora pra vocês as notas dele, as notas de coração, as notas de topo, as notas de fundo. Então, as notas de topo deles são flor de laranjeira, ameixa, violeta, pêssego, anis e rosa. As notas de coração deles são mel, cravo, tuberosa, orquídea, frésia, lírio, jasmim, ilenguileng, lírio do vale e rosa. As notas de fundo são sândalo, âmbar, almisca, benjoim, ventiver, heliotrópio e cedro. Ok, gente, pelas notas aí vocês conseguem ver que ele é um perfume bem marcante, tá? Ele é um perfume bem marcante, é um perfume vintage. Ele não é aquele perfume que você vai passar e daqui a, sei lá, duas horas vai embora da sua pele. Não, ele fixa muito bem, tá gente? Ele fixa bem mesmo. E quando eu ganhei esse perfume de presente, essa miniatura, quando eu senti ele, a primeira coisa que eu senti nele, e assim que eu sinto ele, eu não preciso borrifar nada, ele é bem, gente, ele é bem marcante, tá? E eu senti o mel, pra mim é nítida a nota de mel nesse perfume. Eu sinto mel nele o tempo inteiro, eu sinto mel nele. E ele é um perfume que, por ser marcante, não agrada a todos os gostos, tá gente? Principalmente por ele ser atalcado também. Então, tem muita gente que não gosta de cheiro vintage, de cheiro atalcado, tá? E esse perfume, ele é assim, dessa forma, ele contém tudo isso. Eu acho até que ele me lembra um pouco, pouca coisa, tá gente? O Flower by Kenzo, da casa Kenzo. Eu acho que ele lembra um pouco, porque o Flower by Kenzo, ele também é atalcado. E esse perfume, ele também é. Só que esse aqui, ainda é mais vintage, tá? Então, assim, ele tem esse toque atalcado, parecido com o do Flower by Kenzo. Ele tem um mel na composição, que é bem nítido. E ele é um perfume mais vintage. É uma bombinha, gente. Não precisa comprar um grandão, não, tá? Porque esse perfume, ele fixa mesmo na pele, tá? O Reddor fixa mesmo na pele. Eu sou aquela pessoa que amo fixação. Mas a fixação desse aqui é tão prolongada na minha pele, que eu costumo até ficar um pouco enjoada. Então, quando eu passo ele, eu passo o mínimo possível, bem pouquinho, porque ele fixa mesmo, ele passa horas, assim, na sua pele. E outra coisa, ele tem uma projeção intensa, tá? Você vai passar e quem tiver ao seu redor vai sentir. E provavelmente vai falar. Eu tenho uma amiga que ela usa ele sempre, é o perfume dela, é o perfume assinatura dela. E ela me conta que, às vezes, as pessoas chegam e falam assim, e esse perfume, não? E esse perfume? Tá com perfume, tô sentindo cheiro de perfume e tal. Ela falou assim que todo mundo, praticamente, fala com ela, porque é um perfume que as pessoas que estão ao redor sentem mesmo, sabe, gente? É um perfume que tem uma projeção enorme. Interessante porque ele é um modo toalete. Ele não é um modo parfum. Então, talvez a fixação dele, a gente não poderia esperar tanto, mas a fixação dele supera pra mim. Inclusive, a fixação dele, pra mim, tá, gente? Na minha pele, ele supera, inclusive, a fixação de muitos outros parfums. Sim, gente, por incrível que pareça, ele tem uma fixação incrível, bem prolongada, uma projeção incrível e bem prolongada. Se você gosta do cheirinho de mel, eis a sua opção, porque ele tem um cheiro de mel nítido, nítido, nítido. E se você gosta do cheiro de talco também, eis a opção, porque ele tem um cheiro de talco bem nítido também. Percebe-se bem que ele tem talco na composição, tá? E, bom, como nos outros vídeos, eu estou, vou dar a nota desse daqui também, pra vocês estarem entendendo o que eu achei dele melhor. E eu vou estar dando a nota desse daqui também. A nota que eu dou pra ele, gente, é 5, pra mim, tá, gente? Pra mim, é 5 por quê? Porque o que é bom nele, pra mim, foi a projeção e a fixação. O cheiro é gostoso, mas não é um cheiro que eu teria, eu compraria pra mim e pra eu estar usando, porque eu acho ele um pouquinho marcante demais. E olha que eu acho, perfumes marcantes, eu gosto bastante, costumo gostar muito de perfumes doces, quem acompanha o canal já sabe que eu gosto de perfumes doces, mas é porque eu achei o cheiro desse aqui bem vintage, tá? E eu não sou muito fã de cheiros vintage, inclusive, o Flower by Kenzo, que é o perfume da Kenzo, que eu acho que parece com ele, eu acho, eu não gosto muito, sabe? Por causa do talco, me incomoda um pouco e toda vez que eu sinto um cheiro muito vintage, eu não gosto muito, tá, gente? Mas é um perfume mulherão, tá? Olha, sinceramente, eu não aconselharia, por exemplo, um adolescente, que é proibido, não, mas eu não aconselharia, porque ele é bem, bem, bem marcante e tem aquele cheiro mesmo de mulher, é aquele cheiro, sabe, mais sério e tudo. Então, foram essas as considerações que eu tinha pra falar desse perfume aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. É como eu disse, não tem necessidade de aplicar muito, tá? Ainda mais nesse calor aí de 50 milhões de graus. E não tem essa necessidade de passar a aplicar muito, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscreva no canal, deixa a sua inscrição nesse botãozinho vermelho que tem aí embaixo, tá bom? E também, por favor, deixa seu like e comenta. Me conta se você já usou esse perfume, o que você acha, se você gosta. Essa minha amiga que tem, que é o perfume da vida dela, esse daqui, ela ama esse perfume, ela não fica sem. E você? Você gosta dele? Você já usou ele? Você tem curiosidade? Deixa aqui nos comentários pra eu saber, tá bom? Agradeço imensamente a atenção de vocês e até o próximo vídeo.